O Exército Brasileiro conta hoje com 220 mil militares que defendem os 8 milhões e meio de quilômetros quadrados do território nacional. O Dia do Exército é celebrado em 19 de abril, mas uma cerimônia hoje marcou a data em Brasília e o presidente Jair Bolsonaro participou da comemoração. Uma história que se confunde com a própria história do Brasil. Ao longo de 371 anos, o Exército esteve presente em vários momentos marcantes, como na demarcação das fronteiras do país, na independência do Brasil, na proclamação da República e na preservação da integridade e unidade do território nacional. Nos últimos anos, o Exército também tem se destacado no apoio de operações sociais, como a que distribui água potável a mais de 4 milhões de moradores de quase 900 municípios afetados pela seca. E a Força Tarefa Humanitária, que acolheu imigrantes que fugiam da crise na Venezuela. No mundo, o Exército Brasileiro é conhecido pela atuação em missões de paz, como quando coordenou por 13 anos as atividades de estabilização do Haiti. Durante as comemorações, foram entregues a medalha Exército Brasileiro e a Ordem do Mérito Militar a personalidades, autoridades civis e militares e instituições que prestaram relevantes serviços ao Exército. O presidente Jair Bolsonaro falou do caráter democrático da instituição. Exército que, nos momentos mais difíceis da nossa nação, sempre esteve ao lado da vontade do seu povo. Exército que respira e transpira democracia e liberdade. Exército que une todos os povos, todas as raças, todas as religiões, onde todos são iguais. Exército Brasileiro 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 Exército Brasileiro